Música Cheguei aqui mano, cheguei Sei que muita gente ficou sem vídeo Por um tempo aí Só que é o seguinte, mano Foi meio que planejado pela minha parte Porque eu tô meio estranho Com a Tainara, pá Tomei de boca a minha namorada, pra quem não sabe, tá Tainara é minha namorada Então se você não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Deixa seu like no vídeo Comenta aí no bagulho Mano, é o seguinte Ah, e minhas redes sociais Tá aqui nos comentários, tá aqui na descrição do vídeo De meu snap, meu instagram Pode adicionar lá É o seguinte, mano Eu vou trollar ela Mano, é coisa sensacional Eu vou trollar ela Fingindo que eu tô no meu computador No meu notebook Em um site pornô gay, mano Site pornô Caralho Site pornô gay Mano, eu não sei qual que vai ser a reação dela Tá, eu não sei Tudo que pode acontecer no vídeo Pode voar cabeça Pode voar, mas não sei Mas vai dar tudo certo Então, se você não é inscrito no canal É o seguinte Se inscreve, mano Porque tem muito vídeo desse no meu canal Compartilha esse vídeo com seus amigos Não esqueça De deixar o seu like também Na porra desse vídeo, mano Então Assiste aí como que ficou Eu vou colocar a câmera escondida Lá no quarto Ela saiu Ela não tá aqui agora Ela saiu com a minha mãe E na hora que ela voltar Na hora que ela voltar O bicho vai pegar Vamos ver qual que vai ser a reação dela Eu vou lá pro quarto Vou mostrar pra vocês Eu colocando a câmera certinho Na posição Que ela vai entrar no quarto Beleza? Então Fiquem aí Assiste o vídeo até o final Porque eu tenho certeza Que vai ser Quebra a pau Galera É o seguinte, tá Tá tudo certo Eu coloquei a câmera aqui atrás Eu não sei se dá pra ver Deixar essas coisas aqui Tá bem escondida A Tainé, ela tá no banheiro Ela tá pra sair Tá, deu um só na minha cara Eu coloquei bem iluminação Pra vocês conseguirem enxergar certinho Olha o trem O trem Essa desgraça Passa agora Meu notebook tá aqui em cima Já tá certinho No play do pornô gay Vamos ver qual que vai ser A reação dela Em ver que eu tô vendo um pornô gay Eu vou tentar falar Que eu tô vendo um veado E vamos ver Eu acho que vai quebrar o pau Beleza? Então pro vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito É nóis Porra O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Nada, mano Por que você tá fazendo? Não é nada, não O que é isso? Ah, eu só queria ver Eu queria ver o que, ó É só um pedacinho Mas não tô entendendo Por que você tá vendo isso? Ah Por que? Eu só queria ver um pedacinho Mais nada, não Eu só queria ver como que era mesmo Luba, você não tá acreditando nisso Eu não tô acreditando Não Foi coisa Foi rápido, mano Eu só cliquei, mano Foi só Tá, mano Mas é pornô de homem, velho Por que você tá rindo, idiota? Por que você tá rindo? Não, mano Por que você tá rindo, Lucas? É aqui meu notebook, mano Você espera eu sair Pra fazer graça? Para, para Chama tua mãe aqui Mostra pra ela o que você tava vendo Pra ver se ela vai achar bonito Um baitão de 20 anos nas costas Namorando quando pornô gay Mano, eu só cliquei, mano Ah, só clicou Entrou no site sozinho, né, Lucas? Ah, mano Ó, acho que Eu não gosto mais de mulher, não Ah, Lucas Ó, a gente já combinou Que pegadinha a gente não ia fazer mais Eu tô falando sério Eu tô falando muito sério Vai ver lá Por que você tá fazendo graça? Não, é pegadinha, mano Eu não gosto mais de mulher, não, mano Eu tô falando sério, mano Não tô brincando, não Ah, não sei de novo, você vai Eu fiquei vendo uns vídeos Eu gostei Você gostou? Ai, 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 ai Volta de vergonha Para Volta de vergonha Para Como você tá comigo Há dois anos Você veio me falar Que você gosta de homem, Lucas Me fala Se você estiver gravando isso Não vai pro teu canal Não vai A gente já tinha prometido Você falou que não ia mais Fazer trollagem Você me ama? Lucas, olha o que você fez, mano Você esperou sair Com a tua mãe Pra você fazer graça? Olha ele no cantinho Eu tô Tá sumando, mano Mano Ai, caralho Nossa Galera É isso daí O vídeo então Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Minha mãe criou um canal Lá no YouTube Eu vou deixar o canal dela Aqui na descrição Espero que vocês se inscrevem Lá no canal dela também Que é o canal da minha mãe Ela é louca Criou um canal Vai crescer também Então vai lá Deixa o like de vocês lá E se inscreve no meu canal Tá bom? E é tudo nóis É nóis É nóis Se inscreve no canal, família Falou